Bom gente, eu vou mostrar aqui a frutificação da seriguela. E essa seriguela, uma coisa interessante, eu conheci a seriguela mais assim, amarelo ou meio alaranjadinho. Aqui, esse pé que eu vou mostrar o fruto agora, dá uma seriguela vermelha, grandona, quase o tamanho de uns tomates cereja, talvez até maior. Eu vou mostrar aqui o tamanho dela. Então tá aqui, bastante, começando a amadurecer. Tá lotado de frutos verdes ainda, né? Verde tá cheio, tem alguns maduros que anteciparam, né? Então já caíram, mas ó, muito verde, bastante maduro. E o sabor dela também é muito bom, é docinha essa seriguela. Eu tô mostrando agora, mas o forte da frutificação é daqui uns 15 dias aproximadamente, porque eu tô vendo bastante fruto verde, né? Mas como tem alguns maduros já, como pode ver, muitos frutos verdes. Assim, uma certa curiosidade, lá em São Paulo, eu falo São Paulo porque fazia parte da região metropolitana de São Paulo, né? Que é Itapevi, faz parte da grande São Paulo. Então ali eu já cheguei a plantar seriguela. Aí aconteceu uma coisa interessante, ela não vingava. Ela florescia, saia os frutinhos, mais ou menos no final do ano, da agora em diante. E ela desenvolvia, pra acabar de formar e amadurecer, na época de frio de lá. Então, algo em torno de abril, maio, junho, nesse período. Então o que acontece? Começava a pegar a frente fria e a fruta não desenvolvia, que é uma fruta de região quente. Então, além de ela não desenvolver, começava a enrugar tudo. Então, resumindo, você não tinha frutificação nenhuma. Tanto é que, como ela tem um pé vigoroso, se deixar ela cresce pra caramba, eu acabei cortando ela, tirando e colocando outra frutífera. Porque o período que ela florescia e desenvolvia, justamente na hora que o fruto precisa de água, calor, pra ter um sabor bom, desenvolver, aconteceu o contrário, né? Ficava o frio, não tinha água, e principalmente o frio, prejudicava o desenvolvimento. Então, não crescia, e se crescesse também, com certeza ia estar muito azedo, por falta de sol. Eu vou tirar alguns frutinhos aqui. Quatro frutos, praticamente encheu a minha mão. Parece que ele é maior que tomate cereja. E no chão tem bastante caído. Deixa eu tirar mais algum aqui. Passarinho dando umas bicadas. O sabor dela, pra quem não conhece, ela é doce, dependendo da região, né? Essa, por exemplo, é doce. Mas ela tem, assim, um certo teor de azedo também. Então, é um agridoce. Então, tem o doce, mas, assim, dependendo, ela é bem azedo. Essa aqui, o doce acentua bem mais do que o azedo. Tem uma semente grande dentro, eu vou mostrar. Tem uma casca grossa, a casca a gente não come, né? Deixa eu só pegar um pra poder mostrar. Tá aqui. A suco, como ela tem esse azidinho, fica muito bom, né? Semente grande. Tem um que eu já tirei a semente de fora, eu vou mostrar como é que ela é. Bem suculenta, até quando a gente dá a mordida, tem que afastar um pouquinho que ela espirra caldo, porque ela é bem suculenta. Essa é a semente, ó. A semente graúda dentro. Essa aqui, mostrei agora dando uma dentada nele, ó. E são extremamente grandes. Então, pra quem conhece, não é novidade. Mas muita gente não conhece. Só esse detalhe que eu falei que chama a atenção. A maioria do seliguelo que eu conheço são amarela, meia alaranjada. Essas são vermelhinhas. Não é que vermelhinhas o pessoal não tem. Não, tem. Mas a maioria são dessa outra cor. Muito saborosas. Agora uma curiosidade, né? Olha como tá bonito aqui, ó. Lotado de verdinha, gosto maduro. Essa aqui, tá num volume, a copa, algo em torno de uns 5 metros de ponta a ponta, né? 2,5 metros, 3 metros do tronco pra lá e pra cá. Tá nesse formato. Só que ela cresce muito, né? Então, quem pensa plantar em casa alguma coisa, mas eu já vou adiantando. Tem que ser num clima quente pra ela se dar bem por causa dessa questão da frutificação. Mas quem for plantar, já delimita um espaço bom porque elas são vigorosas. E se você ficar podando ela, ela sai broto assim até não querer mais. Você não dá conta tirar tanto broto. Então é melhor deixar mais mina natural, né? Aqui, isso vira árvore grande. Pegar uma mangueira assim, ó. Vira desse jeito. Então, quem for plantar, tem que projetar um bom espaço. Algo em torno de 5 metros, 6 metros pra cada lado a partir do tronco. Então, o espaçamento tem que ser algo em torno de 10, 12 metros pra ela tá bem. Ó, tá aqui as cachorras, olhando pra mim, olhando a filmagem. Muita frutificação. Aqui é uma curiosidade, né? Então, acho que a pessoa que plantou, morador antigo, não sabia. Plantou um pé de umbu, bem pertinho aqui. Pé de umbu nem cresceu e já tá tudo tomando conta. Então, aqui ele vai entrelaçar. Pena que eu não posso mexer na frutífera, que já tá adulto, né? No máximo que eu consigo fazer, talvez podar uns galhos pra cá. Mas, como eu falei, você poda, ela é muito vigorosa. Então, sai muito broto. Então, sei lá, até que ponto que eu deixo normal. Porque o pé de umbu, eu tenho um pé de umbu grande. Minha outra propriedade tá com a floração. Logo eu vou mostrar a frutificação. E aí